Pequeno Demônio, o novo original Netflix, é um filme que mistura todo mundo em pânico com um pouquinho de um Edgar Wright menos inspirado. A trama acompanha Gary, que acaba de se casar com Samantha e tornar-se o padrasto do Lucas, que pode vir a ser um anticristo. Antes de eu comentar sobre o filme e ser o primeiro vídeo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, se você já é inscrito, clique no sininho para talvez o YouTube te avisar quando os próximos vídeos saírem, não esqueça de deixar um legalzinho aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esse novo original Netflix é um filme de comédia familiar que brinca com gênero de terror e talvez por conta disso você pode associá-lo com Santa Clarita Diet, a série do Netflix que saiu no começo do ano, mas eu acho que os dois têm pegadas totalmente diferentes, têm propostas diferentes, porque o filme em questão, o Pequenos Demônios, ele é muito mais voltado para um todo mundo em pânico, onde o absurdo daquele mundo permeia todos os personagens, seja a mulher, seja o enteado, seja os amigos, todo mundo compartilha dessa característica e a partir desse elemento em específico, que todo o humor do filme é construído e também homenageia clássicos filmes de terror. E é justamente talvez aí que esteja meu principal problema com esse filme. Eu não consegui achar graça em quase nada desse filme, tirando dois momentos em específicos, que um é uma homenagem zoando o bebê de Rosemary e o outro é sobre um cineasta que sabe o que acha que está fazendo e me lembrou muitas pessoas que talvez eu conheça, que de fato arrancaram um certo riso de mim. No geral, eu não achei graça nenhuma dentro desse filme e é o que eu sempre digo quando eu gravo vídeos falando sobre comédias. O que vai fazer você rir não necessariamente vai fazer eu rir e vice-versa. Às vezes pode ser que você assista o filme e ache mega engraçado, mas infelizmente comigo não colou isso durante boa parte do filme. Até que chegou no terceiro ato, onde eu fui surpreendido positivamente quando surge uma espécie de uma viradinha que introduz um sentimento, uma questão emocional paternal tão bem colocada que faz você rever tudo o que você viu dentro do filme até aquele momento por um outro viés muito bem-vindo. Enfim, Pequeno Demônio é um terror descompromissado, bem okzinho, para você assistir com a sua família, pegar as referências dos filmes de terror e acompanhar esse elenco que acaba sendo tão bem encaixado na proposta surreal desse filme. E é só isso. E é isso, se você assistiu Pequeno Demônio e gostou, não gostou, deixe aqui embaixo nos comentários, também deixe qual o seu filme de terror barra comédia favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no aborlinho que vai aparecer aqui do lado, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe um legalzinho aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam aqui nas redes sociais, porque lá eu aviso quando os vídeos estão saindo e nem sempre o YouTube está avisando. Beleza? Valeu, falou e até logo mais, gente. Tchau. Tchau.